Hoje faz três anos da abertura do processo de beatificação do Padre Léo. Com diversos testemunhos de milagres, o fundador da Comunidade Betânia pode se tornar o novo beato da igreja. Há três anos, na cidade catarinense de São João Batista, membros da Comunidade Betânia se reuniam com tantos outros fiéis para celebrar a abertura do processo que poderá levar Padre Léo aos altares da igreja. Começava ali um caminho que iria contar com várias etapas que seguem até hoje. O pedido de abertura do processo do Padre Léo foi apresentado em 2017, dez anos após a sua morte. Desde 2020, cerca de 60 pessoas foram entrevistadas pelos responsáveis pelo processo de beatificação. De forma minuciosa, tudo vai sendo recolhido e enviado à congregação para as causas dos santos em Roma. Todo o processo ocorre em sigilo, conforme as determinações próprias do organismo vaticano. A caminhada conta com várias etapas e sem tempo definido para ser concluída. Os rumores de santidade de Padre Léo já o acompanhavam desde a sua morte e relatos de milagres nunca faltaram desde então. Mineiro de Delfim Moreira, do vilarejo conhecido por Biguá, Léo Tarciso Gonçalves Pereira, nasceu em 9 de outubro de 1961. Entrou no seminário em 1982 e foi ordenado sacerdote em 1990 pelos deonianos, a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Cinco anos depois, fundava a Comunidade Betânia, transformando a vida de tantas pessoas. Padre Léo renovou o jeito de pregação com um tom alegre e peculiar por meio de histórias, com os famosos causos da roça, piadas e parábolas. Conseguia arrancar com facilidade um sorriso, carregando sempre a felicidade que somente o Evangelho traz. Com carisma e humor, Padre Léo nos ensinou em vida sobre a vivência diária na presença de Deus e o ardor pela caridade para com o próximo na simplicidade.